Fala, torcida gloriosa! Tudo bem com vocês, galera? Primeiramente, passando aqui, em nome da Gigante Glorioso, para agradecer os 17 mil inscritos que nós chegamos, essa marca muito importante para a gente, tá? Obrigado a você que é inscrito. Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Nos motiva ainda mais a trazer bons conteúdos do Botafogo, né? Para a torcida que tanto espera, boas notícias, né? Porém, hoje, galera, a nossa notícia é uma notícia meio conturbada. Por esses dias aí, teve um papo que o Botafogo estava fechando um patrocínio master, né? E ontem o Botafogo divulgou esse patrocínio. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom, galera? Então, se eu olhar para baixo, é porque eu estou lendo aqui as notícias, tá bom, galera? O Botafogo de Futebol e Regatas e a QVE Brasil, a empresa que atua na área de tecnologia e saúde, selaram nesta sexta-feira, ontem, dia 23, uma representativa parceria. A marca da empresa estará estampada até fevereiro de 2021. Então, teremos um patrocínio, galera, de quatro meses no Botafogo, tá? No espaço macho da camisa de jogo e de treino. E a estreia será contra o Cuiabá na terça-feira. A QVE Brasil, pessoal, traz para o país o cartão protetor QVE. O que é isso, Anderson? É um esterilizador portátil de ambientes que elimina 99,9% do vírus, bactérias e fungos, incluindo aí o vírus do Covid-19. É isso que eles estão falando, né? Entendeu? O kit do produto vem com três unidades. A cada cartão garante 45 dias de proteção, tá? O valor do kit vai ser de R$339. E as vendas iniciam a partir da primeira quinzena agora de novembro, tá? Sobre a QVE Brasil, pessoal, é uma empresa que surgiu em 2020, esse ano, tá? Em resposta a desafios criados pela Covid-19, né? A QVE Brasil trabalha em busca das melhores tecnologias para a criação de produtos inovadores, né? Higienização de ambientes sintonizados com o que há de mais moderno num assunto em todo o mundo. Vamos lá, galera. É uma empresa que não tem um ano ainda, tá bom? Eu pesquisei no Google um pouquinho da empresa. Ela tem o CNPJ como ME. O que é ME, galera? Microempreendedor. Certo? Então o Botafogo vai ter um patrocínio máster de um microempreendedor. Correto? Só um porém, como essa empresa vai patrocinar o Botafogo, galera? Sabe por quê? A renda de uma microempresa é de 360 a 400 mil anual, né? O Botafogo não divulgou valores, mas saiu na empresa essa semana que seria mais ou menos entre 400 e 500 mil por mês. Seria um patrocínio em torno de 1 milhão e 600 a 2 milhões por 4 meses. Como é que essa empresa vai patrocinar o Botafogo se eles ganham no máximo 400 mil anual? Eis a questão, né? É mais uma empresa, mais um patrocínio no Botafogo que a gente não entende. Mais uma, mais uma. Por que eu estou falando isso, galera? Acabou hoje, o Fogonete trouxe a notícia e hoje o Fogo na Rede trouxe uma outra notícia. O patrocinador máster do Botafogo tem autorização caçada na Anvisa. Depois de ser anunciado como novo patrocinador do Botafogo, a QVA Brasil teve sua autorização caçada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O produto que promete eliminar 99,9% do vírus foi classificado na Agência como produto sanhado do risco 1, o mais baixo, em que há necessidade de comprovação. Eles têm que comprovar que isso é verdade. Falei um pouquinho já sobre ele. É uma empresa nova, é uma empresa de microempreendedor e o patrocínio está na mira da lei. Curiosamente, o último patrocinador do Botafogo, galera, que foi o Azeite Royal, também teve esse problema, né? O empresário Eduardo Giraldes, dono da marca da empresa, foi acusado de fraude e ressaltação criminosa. Tanto que saiu do Botafogo, né? E em março a empresa alegou problemas causados com a alienação do futebol e encerrou aqui. Agora é o seguinte, galera, da QVA, além do cancelamento publicado hoje, a QVA Brasil pode ser multada pelo órgão federal caso prossiga com a divulgação em até 1 milhão de reais. 1 milhão e meio, 1 milhão e meio, galera. O anúncio da parceria com o Botafogo, o CEO da QVA, projetou promoções para a torcida do Botafogo. A QVA Brasil está preparando ações e promoções exclusivas para a torcida do Botafogo. Será uma grande parceria, acrescentou o Xavier, que é o CEO da empresa. Pessoal, a boa notícia é que o Botafogo consegue um patrocínio, mas é um patrocínio obscuro, né? A gente tem que pensar um pouquinho na nossa marca. O Botafogo é muito grande para ter patrocínios assim. A gente não pode manchar a nossa marca, né? Vídeo é Telex Free, vídeo é o Azeite Royal. Nós vamos cometer o mesmo erro de novo. Chega, né, galera? Chega, né? O Botafogo é muito grande para estar metido nisso. Espero que eu esteja errado. Espero que eu esteja errado, né? Mas a notícia de hoje é essa. O nosso patrocínio máster é um patrocínio bem obscuro, galera. Obrigado por estarem aqui comigo. Saudações, amigos, galera.